Ora, bom dia, meus amigos. Hoje vamos falar da frase, digamos, paradigmática que determinou a manifestação do Chega. Chega ou morte. O que me faz lembrar é a pátria ou morte do Fidel Castro. E vou-vos falar também da questão do Partido Ergd, que é o antigo Partido Nacional Conervador, esse sim de extrema-direita, e porque é que parece que o Tribunal Constitucional pode legalizar um e não ilegalizar o outro e questões subjacentes. A Constituição de 76 foi feita para combater o Estado Novo, foi feita para combater o Antigo Regime, foi feita para combater um regime associado a uma direita securitária e à extrema-direita, que foi o regime do Salazar. Dimeão, ah, mas não era fascismo, não era isto, aquilo e aquilo. Há muitas interpretações, mas Salazar tinha a fotografia do Mussolini na secretária dele. Eu há tempos fiz um vídeo sobre isso e eu nem tinha a certeza, sabia desta história, mas não tinha a certeza que isto era um facto absoluto, mas já há tempos estava a ler um livro justamente de um autor sobre o Salazar e a fotografia está lá clarinha como a água. Há uma fotografia do gabinete do Salazar com o Salazar lá e a fotografia do Mussolini ao lado. Clarinha como a água, ou seja, existe, obviamente, uma identificação do Salazar a Mussolini. Se o regime foi fascista ou não, existem várias interpretações, Fernando Rosas tem uma interpretação, José Monsarava tem outra. Uma coisa que vos posso dizer, se ser fascismo ou não é aberto a uma hermenéutica ideológica, que era de extrema-direita a ditadura de Salazar, disso não há qualquer dúvida, porque as ditaduras são sempre ou de extrema-direita. A pátria é o morto do Fidel Castro, agora o Castro saiu há pouco tempo também, não é? Vamos lá ver quem é que agora fica o leme de Cuba. A dinastia Castro, os irmãos Castro, acabou, graças a Deus. Vamos ver quando é que outra dinastia acaba, neste caso, na Coreia do Norte. A dinastia dos Quimbos, não é? Que também é outra dinastia tremendamente... psicopática e sociopática. Esta gente mata e se fala por questões ideológicas. Mas, na Coreia do Norte e em Cuba, claramente extrema-esquerda, ditadorial por completo. Portugal e Espanha, até Franco e Salazar caírem, basicamente quase ao mesmo tempo, morreram praticamente ao mesmo tempo, quase. Salazar morre em 70, se não me falha a memória, e... Franco morre em 75, se não me falha a memória. Ou seja, foi uma diferença muito pequena, Salazar cai do poder, cai da cadeira, antes de 70, antes de falecer, ele falece pensando que ainda estava no poder. Aliás, Marcelo queitando contra uma posse, ah, agora vou substituir um gênio, não é? Um homem normal vai substituir um gênio. Esta idealização, este culto da oportunidade, que Salazar foi alvo, Franco foi alvo, generalíssimo, não é? O mais jovem general da Europa na altura. Franco nem era um homem da política, era um homem profundamente de famílias tradicionais militares, de alta patente, aliás. O que eu estou a querer dizer é que Salazar era de extrema direita. Se se coloca à roupagem de nacional, socialismo, fascismo, seja o que for, ele tenha claramente simpatia pelo Mussolini, daí a fotografia na sua secretária. Por isso, é que a questão de 76, foi tão, em 1976, foi tão dura, e é tão dura, para com questões associadas à extrema direita. Não à extrema esquerda. Porque as pessoas do Partido Chega, Edu Ergut, Gonçalo Sousa, João Tilly, muitos comentadores, especialmente online, no YouTube, ficam muito horrorizados que há uma reação contra a direita securitária e a extrema direita. Pois, com certeza, obviamente, a nossa Constituição foi feita para combater a extrema direita, não foi para combater a extrema esquerda. Não perceberam isso até agora? Por que é que as televisões cobrem a manifestação do Chega de uma forma tão peculiar? Concordo, realmente, são um bocadinho duros. Porque as televisões são o quarto poder. Poder Executivo, Legislativo e Judicial, são os nossos órgãos de soberania, como é evidente. Poder Executivo do Governo, poderes legislativos da Assembleia da República, e o Poder Judicial dos Tribunais. Depois temos o outro órgão de soberania, que é o Presidente da República, que tem um efeito moderador nestes três poderes. O mais alto magistrado da nação, o Chefe Superior das Forças Armadas, é um, digamos, check and balances, como se diz nos Estados Unidos. Isto vem do Montesquieu, vem dos países das leis do Montesquieu, Charles Louis de Sancondá, Barrão do Montesquieu, isto vem daí, que era um aristocrata, por acaso. E ele fez televisões só o quarto poder, como é evidente. As televisões, um poder não informal, já não é a Igreja Católica, que antes era o quarto poder, mas, obviamente, sendo um quarto poder, estão alinhadas ao sistema. Foi um sistema que o André Ventura gosta tanto de falar. E, obviamente, que um partido associado à direita secretária ou à extrema-direita, dobram os xingos, como dizia o Edgar Morin, da extrema-direita de Salazar, e do Marcelo Catano. Obviamente que a nossa arquitetura constitucional dos dias de hoje, baseada na Constituição de 66, é profundamente avessa a tudo o que seja extrema-direita. Não à extrema-esquerda. Porque o Partido Comunista tomou parte ativa na redação, aliás, o preâmbulo da Constituição deu muito o que falar no princípio. Mas, leiam a Constituição, é uma leitura acessível, não é o código penal, não é o código processional, não é tão dura. A Constituição é uma leitura acessível. Não leiam as Constituições anotadas, que os constitucionalistas normalmente escrevem, isso já é para os especialistas, artigo a artigo, as anotações, isso não recomendo, é demasiado técnico, mas leiam a Constituição como se fosse um romance, para terem uma ideia do que é que encerra, em termos de doutrina. E, obviamente, que as pessoas do Chega e do Erct, antigo PNR, muito preocupadas com a reação que as televisões têm e com a reação que as pessoas têm em relação aos chamados partidos de extrema direita ou direita secretária. Porque corporizam exatamente o Estado Novo. Apesar de eu concordar e de ser defensor que não é um reiviviar do Estado Novo. O Antrim Ventura não é um Salazar em miniatura, nem um Marcelo Caetano. Mas, a nossa Constituição foi feita para combater uma ditadura de direita, de extrema direita. Daí o Tribunal Constitucional ser tão preocupante para estes partidos, porque, realmente, o Tribunal Constitucional, obviamente, que defende a Constituição, tal como a Presidente da República, a 100%. Por isso é que isso é uma Tribunal Constitucional. Por isso é que decide conhecer ou não conhecer de determinado tipo de matérias. Não vou entrar por aí porque é muito técnico, mas há matérias que não são constitucionais. Como tal, o Tribunal Constitucional não se pronuncia sobre elas. E a Terminologia Técnica é que decide não conhecer. E, nesse sentido, o Tribunal Constitucional só se pronuncia sobre assuntos constitucionais. No que diz respeito à Constituição, da República Portuguesa, de 1976. Por isso, estão-me surpreendidos com um partido associado à direita secretária e à extrema-direita. E só eu abdico direita secretária. A maior parte, não sou só eu. Algumas pessoas mais dizem. O professor Marcelo também considera o Partido do Néu Ventura a direita secretária, que é, na minha perspectiva, a categorização correta. O Paulo Portas também tem alguma razão em dizer que, às vezes, é dentro da secretária, às vezes, é extrema-direita. Tem a razão. O Paulo Portas, como sempre, sabe muito disto. e eu conheço muito bem o Paulo Portas pessoalmente e gosto dele. É um homem muito interessante. Tem aquelas coisas dele lá com... com... com o que a gente sabe, não é? Com o que a gente sabe. Com o passado no jornalismo, no independente e tal. ele era um jornalista de intervenção e depois tendo a ser um político. É um homem com um percurso muito interessante nesse aspecto o Paulo Portas. Eu conheço-o muito bem, por isso, não vou falar muito dele porque sou suspeito para falar, porque o conheço muito bom pessoalmente. Não o trago por tu. Eu sou muito pouco que sou os políticos que eu trago por tu. Eu sou muito formal. Eu sempre tratei o Paulo Portas e disseram-me uma vez, aliás, até, porque é que você não trata o pau, como chamavam, de forma mais informal. E eu disse, não, eu sou conservador. Eu sempre tratei o Paulo Portas por sessão. Sempre. Eu só tratei, um dos grandes, um dos conhecidos políticos da nossa praça, só houve, houve dois. Pronto, dois que eu tratei por tu ao longo da minha vida. Porque eles me trataram por tu e porque tínhamos a mesma idade e porque tínhamos amizade e tínhamos simpatia uns pelos outros. O que eu mais gosto? O Pedro Mota Soares, que foi ministro recentemente, como vocês sabem, na coligação do PSD-CDS, quando o Paulo Paço Escolher era primeiro-ministro e o Paulo Portas depois disse primeiro-ministro. O Pedro Mota Soares, a gente chamava-lhe o LP, foi ministro. e esse geralmente eu tratava por tu. Eu tratava por LP e ele tratava-me por Carlos. O Adolfo Mesquite Nunes também nos tratávamos por tu. Sou menos próximo desse. Eu sou muito mais próximo do LP. O LP foi, digamos, a pessoa com mais notoriedade na vida política que eu estou a dizer por tu. Há a Teresa Cair também, também tratava por tu. Nós chamámos-lhe a Tegui. Que chegou a governar o Seville, chegou a secretária de Estado. Não me lembro se ela foi ministra ou não. Já não me lembro. Já foi há tanto tempo que os anos vão passando. Mas há alguns políticos com notoriedade que eu tratava por tu e que trato ainda hoje. Só mais ou menos é a minha geração. Percebem? Mas são muito poucos porque eu sou muito formal. Os graúdos, desculpem a expressão, normalmente tenho grandes distâncias porque como se diz na tropa, à vontade não é à vontadeinha. E como tal, eu sou muito conservador. Eu gosto muito de respeitar a hierarquia e se falando tal é quem manda, como diz o Aristóteles, há homens que nasceram para mandar e homens que nasceram para ser mandados. Perguntar-me, mas qual de vocês é que é? É que você é? Houve um governante, um político britânico muito conhecido, ah, eu sou líder deles, como tal, tenho que os seguir. Eu sou muito por aí, eu tenho uma personalidade de liderança porque sou muito autoritário, mas não tenho nada contra postar continência, bem, não se presta continência sem alguma coisa na cabeça, mas pronto, para quem foi militar sabe disto. mas não tenho nada contra postar-se continência ou bregar-se a espinha com a devida vénia, como se diz em tribunal, a pessoas com mais qualidade, sejam governantes, sejam políticos, sejam magistrados, sejam militares, seja o que for, académicos, que é o meu registro, principalmente, como sabem, nos dias de hoje. por isso, para concluir, andei aqui a navegar por várias águas para vos dizer que, obviamente, que as televisões reagem da maneira que reagem ao André Ventura e à direita securitária porque são o quarto poder e estão a reagir contra a herança do Estado Novo, que é a direita securitária e a extrema direita que eles detestam. Porque a extrema direita e a extrema esquerda não permitem qualquer tipo de liberdade de imprensa, por isso é que as televisões são tão duras e os meios de comunicação social são tão duros que o André Ventura porque eles têm medo que a liberdade de imprensa não eles acabe com partidos destes e têm alguma razão. Têm alguma razão nesse aspecto. O Tribunal Constitucional é a mesma coisa. É o garante, obviamente, do salvaguarda absoluta da Constituição de 76 eu já vos disse aqui noutro vídeo que não sou favorável com o André Ventura e o Partido de Chega o Partido de Chega em si seja legalizado mas não me surpreenderia que isso acontecesse porque realmente voltamos ao mesmo a manifestação talvez tenha sido maior do que os órgãos de comunicação social disseram mas também não fui assim tão grande como o Sr. João Tili que ia dar a entender ou como o Gonzalo Sousa também de certa forma deu a entender porque estes senhores são militantes do Partido de Chega tanto o Gonçalo Sousa como o Sr. João Tili eu não sou nem apoio o André Ventura nem apoio o Partido de Chega estudo é o fenómeno interessa-me acho que a extrema indireta vai crescer não acho que deva ser não é a extrema indireta é a direita securitária mas a extrema indireta em si em Portugal temos a direita securitária a extrema indireta é o PNR o Partido Nacional Renovador que diz umas barbaridades Nossa Senhora de Fátima agora chamam-se Ergte foram os que tiveram lá de volta do Sócrates tanto na prisão preventiva como na entrevista da TV eu até percebo eles fazem o trabalho deles mas obviamente nós não podemos aceitar pessoas deste gene como o PNR e o Ergte eu falei com um uma vez um militante do PNR há muitos anos atrás eu gosto de falar com estas pessoas eu sou muito teórico como vocês já perceberam mas eu falo com estas pessoas diretamente só tenho uma pessoa amiga que é militante do Chega e falo com ele muito raramente e eu até lhe disse pelo ver aqui os meus vídeos mas não creio que ele veja já é um homem de outra geração e tal mas dos primeiros militantes é a única pessoa que eu que tenho não é não luta por tu votamos ao mesmo uma certa formalidade muito raramente falo com ele é a única pessoa que eu conheço que é militante do Chega e eu realmente não tenho interação com militantes do Chega não tenho interação não fazem parte do meu grupo social obviamente eu sou imigrante como tal estou muito longe mas não conheço bem a coadratura mental das pessoas que são militantes do Chega parecem não tão radicais como muita gente pensa mas não são tão moderados também como muita gente pensa conheço muito bem a coadratura mental e a arquitetura mental dos militantes do CDS e do PSD esses conheço muito bem porque é aí que eu me morro em tempos pessoais e profissionais e identifico-me bastante com todos eles dizem-me ah mas você nunca diz bem qual é o seu partido não estou aqui a fazer campanha não estou aqui a fazer campanha isto é um são vídeos didáticos é pedagogia da juventude isto são vídeos académicos por isso é que não tem vocês a dizer ah isto é precioso e você devia falar mais e também vou falar do Peterson um bocadinho porque me pediram o Joran Peterson insere-se neste contexto da direita securitária da direita identitária da direita autocrática de certa forma porquê? porque o Joran Peterson é o pai ideológico de grande parte do masculino nos dias ou especialmente homens nos seus 30 a 40 anos porque as pessoas sentem-se órfãs em termos identitários ideológicos doutrinais psicológicos filosóficos e por aí diante e o que eu estou a querer dizer para concluir e eu me bebo também do Joran Peterson se quiserem que eu fale mais de Joran Peterson eu vou falar mas não quero falar muito porque senão é é muito complexo mas algumas pessoas muito simpáticas que dizem que os meus vídeos são preciosos e muito importantes e ninguém vê pouca gente vê porque são muito académicos os meus vídeos são muito académicos e são muito densos sítios filósofos sítios juristas sítios cientistas e as pessoas adormecem ao final dos primeiros 5 minutos entendem e eu não estou nada preocupado com isso eu não estou aqui em campanha eu estou aqui num vídeo claramente didático para ensinar as pessoas literalmente falando a pensar melhor e a dar informação muito concreta de como é que as instituições funcionam como é que a lei funciona como é que a filosofia e a ciência funcionam em articulação com a lei como é que os óculos de sumardinho funcionam como é que é a política no seu todo teórica e prática e eu como conheço o sistema por dentro diria-me-lhe ah mas você pertence à elite pertenço 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 sim senhor mas trabalhei para cá chegar diria-me-lhe ah mas tem algum problema com o povo não mas por isso é que as pessoas de Lisboa também não se manifestam tanto como o senhor João Tito disse há os que têm e os que não têm há os que são e os que não são e como diz o Zé Mendesarava que é uma pessoa que eu gostava muito as pessoas estão com o senhor de cima ou estão com o senhor de baixo eu estou sempre com o senhor de cima eu estou sempre com o senhor de cima no país onde eu vivo as pessoas estão sempre com o senhor de baixo sempre que eu detesto por causa disso é sempre o coitadinho coitadinho é que tem que que se ingrar quanto que os quimelos trabalham que têm uns cães para pagar impostos para os coitadinhos isto é aquilo não gosto nada disso eu sou de direita por causa disso se querem alguma coisa na vida trabalhem para isso estudem para isso mais que os outros todos quando não achem ricos se não nasceram ricos têm que trabalhar e estudar muito mais que os outros todos para chegarem a algum lado é assim que as pessoas bem-sucedidas se ingram o dono da Zara parece que foi de férias só depois de 60 anos primeira vez na vida só depois de 60 anos é que ter uma semana de férias claro que hoje em dia é o multimunidade tremenda quer dizer se querem ter sucesso patrimonial e académico e profissional tem que trabalhar como os cães pois trabalha-se mesmo que nem um cão seja em Portugal seja em que país for por isso sim eu pertenço à elite do ponto de vista patrimonial e académico e profissional porque fiz por isso há pões tenho esse direito há pões subi a pulso ninguém me deu nada subiu a pulso como tal assou direto dos quatro costados no sentido de que cada macaque no seu galho o seu ou o seu dono como se costuma dizer como tal não tenho nenhuma simpatia por violinos de que os pobrezinhos do portugal isto é que dizem que loto o portugal dos pequeninos não isso é o discurso vitimizador isso é chega ao morte o aforismo do André Ventura não isso não pega comigo o que pega comigo é as pessoas acreditarem no seu próprio valor pessoal e desenvolverem-se em conformidade que é o que também o que o Jornal do Pietrasan diz e muito por isso é que é um académico tão reconhecido e tão respeitado na maior parte do mundo porque ele responde a problemas concretos especialmente do crepúsculo do masculino nos dias de hoje que muita gente acha que o feminismo radical está a tomar conta e muito disso também alimenta a extrema direita e a direita securitária não me importa nada que tenha poucas visualizações tenho algumas tenho dezenas às vezes centenas de visualizações e às vezes milhares já houve alguns vídeos meus que estão quase nas duas mil visualizações não me importa nada para vídeos académicos fortemente técnicos até acho que não é nada mau não sou o João Tiro nem o Gonçalo Sousa que diz assim umas coisas interessantes só para vender a sua doutrina eu não estou aqui a vender doutrina nenhuma eu estou a explicar sou um educador não da classe operária mas da juventude e de pessoas que se interessam por política e que tenham a paciência para ouvir um académico que somos sempre um bocadinho chatos para chegar como dizia o Ússelo à ciência do rigor em filosofia à ciência do rigor eu tento ser muito rigoroso para não criar dúvidas e fico muito agradado às vezes quando vejo pessoas de bairros degradados muito complexos de gente claramente com muito pouca preparação intelectual e humana vêm de ambientes muito duros e gostam falam comigo eu reconheço logo reconheço logo o modo de falar aquele modo de falar a ruaceiro Maria Alva que eu estou por acaso às piadas e vejo que falam comigo às vezes tratam-me português e tal enfim mas tratar-me português é difícil eu não dou confiança nem perto nem longe assim fácil nem pensar nisso e realmente essas pessoas agrada-me ver assim o pessoal assim um bocado mais aportalhado mas a gostarem do que eu digo ou seja agrada-me que eles não apanham tudo não percebem tudo mas tentam é esse que é o meu objetivo aqui é deixar é fazer com que a juventude não se radicalize e evitar que pessoas que tenham ideais de direita securitária se tornem extrema-direita e façam barbaridades que às vezes a extrema-direita faz e com as homofobias com os racismos e por aí e por aí aquelas para o vozes que a segunda guerra mundial nos deu um exemplo claríssimo de onde é que pode acabar o senhor Adolfo o senhor Benito e depois depois da segunda guerra mundial tivemos outros desideratos o senhor Stalino o senhor Mao Tse Tung o senhor Pol Pot e por aí adiante o senhor Fidel Castro a dinastia Kim estou a falar da esquerda mas posso falar de muitas direitas porque extrema-direita e extrema-esquerda são exatamente faria do mesmo saco é é como o imundo ama o lodo dizia o Pascal o imundo e o lodo é a mesma coisa só o cheiro aqui é diferente vamos falar obrigado